Fala pessoal, tudo bom? A gente tá começando mais um Área Bitcoin Podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. E hoje o tema é MicroStrategy, vai flipar a Coinbase, flipar no sentido de ultrapassar, né? A gente vai explicar isso, que história é essa, aqui nesse podcast hoje. Pra quem não me conhece, eu sou a Cacá e aqui comigo tá a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin. E além do podcast, você também pode aprender sobre o Bitcoin com a gente no YouTube, no Instagram, e nossos artigos no blog, através dos nossos cursos e workshops, no site areabitcoin.com.br. Entra lá e confira. E aí, Carol, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Cacá. MicroStrategy e o Michael Saylor estão sempre também aqui em pauta, né? Sempre tem notícias sobre eles. E mais um ponto, tu falou sobre a gente falar se a MicroStrategy vai flipar a Coinbase. Um outro ponto que eu queria levantar aqui a bolinha, que surgiu junto com essa especulação se a MicroStrategy vai flipar a Coinbase, o verdadeiro flippening, né? O Michael Saylor recentemente falou que a MicroStrategy vai se tornar o maior banco de Bitcoin da história. Então, acho que a gente pode ir por esses dois pontos e ver o que o Saylor tá fazendo pra atingir esses objetivos, né? E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo o Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Área Bitcoin. Com o nosso código, você pode ganhar até R$ 60,00 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então, bora acumular séries. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter, você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado com tudo o que você precisa saber pra proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom Área Podcast pra ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos pro Área Bitcoin Podcast. Caral, então pra gente começar, vamos contextualizar aqui pra galera que tá chegando agora. A gente tem vários, como tu comentou, vários podcasts que a gente já falou sobre o Michael Saylor, sobre a MicroStrategy, sobre a estratégia de investimento, né? Do que o Michael Saylor tá fazendo com a empresa, a MicroStrategy e o Bitcoin. Então quem quiser pode, depois que terminar esse podcast, pode conferir os outros. Mas vamos contextualizar então pra quem tá chegando agora. O que é afinal a MicroStrategy? Por que a gente fala tanto dela aqui, num canal, numa escola de educação sobre Bitcoin? Por que a MicroStrategy, que é uma empresa americana de software, tá sempre em pauta? Boa. Eu vou começar pelo fim, mas vai fazer sentido, tá? Antes de explicar o que é a MicroStrategy, ela tá chamando muita atenção e chamou, nessa última semana, principalmente de Wall Street e a galera de ações tradicionais, que ela subiu 15% semana passada, no dia 11. E em um dia, deixa eu até botar o gráfico aqui pra galera acompanhar o que que é, a galera Fiat, né? Tava assistindo e ficou meio impressionada com o movimento de preço da MicroStrategy. Então, semana passada, aconteceu esse movimento aqui. Em um dia, a MicroStrategy subiu 15%, né? Aqui ainda tava em 14,40. E a galera começou a acompanhar essa dinâmica de preço que aconteceu. Então, o Michael Seidora, ele começou, e respondendo a tua pergunta, Kaká, começou a acumular Bitcoin lá em agosto de 2020. E de lá pra cá, a MicroStrategy teve uma valorização de 1.600%. Inclusive, quando compara com a, aqui, outro gráfico que mostra a mesma coisa, mas quando compara com a performance da NVIDIA, uma das ações que, poxa, chamou muita atenção aí nos últimos dois anos, por causa de integrações com inteligência artificial e tudo mais, se pegar a performance desde agosto, quando o Michael Seidora, através da MicroStrategy, começou a inserir Bitcoin nos caixas da empresa, ela, inclusive, ultrapassou, agora, nesse movimento recente, a valorização da NVIDIA nesses últimos quatro anos. Então, o MicroStrategy valorizou 1.557% e o NVIDIA, 1.104%. Enquanto o Bitcoin fez 473% dessa época, né? Agosto de 2020, é quando o Seidora começou a colocar Bitcoin nos caixas da empresa. E, Carol, só pra complementar com mais um dado bem interessante, nesse mesmo período, o S&P 500 teve um retorno de 80% só. Boa. Que diferença, né? Então, tu imagina a galera de ações, ou até mesmo de renda fixa, chuleando ali os 5%, 10% de valorização ao ano, né? E aí, no acumulado, dá 20%, 15%, 30%, 50%, assim, com muito esforço, quando a gente fala em índices ou até renda fixa. E aí, empresas como o MicroStrategy, ou até mesmo o Bitcoin, como uma commodity digital, consegue fazer mais de 1.000% em pouco tempo. Então, ainda mais agora, que a gente tem, enfim, momento de crise, guerras e tudo mais, e risco de recessão, né? Tem o papo da recessão junto com as impressoras sendo ligadas, tá cada hora oscilando, né? Uma hora a galera tá otimista, porque acha que os bancos centrais vão voltar a imprimir, e isso vai fazer com que todos os ativos se valorizem. E outro momento, daqui a pouco vem uma notícia negativa, já se fala de recessão. Dá essa polaridade, né? Há, sei lá, três anos, desde o início do Bear, desde que começaram a... Começou a inflação, a elevação de juros. Então, essa dupla vertente aí de informação tá rolando, e deixando a galera cada hora com o sentimento. Mas, enfim, isso faz parte da volatilidade. Mas, respondendo agora mais objetivamente a tua pergunta, a MicroStrategy é uma empresa de software, que começou lá nos anos 80, 90, há muito tempo. Inclusive, o Michael Saylor foi um dos primeiros a comprar ações da Apple, e um dos que mais tinha visão sobre a Apple. Inclusive, tem um vídeo onde ele se posiciona dizendo que Apple vai ser uma das principais empresas numa época que poucas pessoas se posicionavam sobre isso. E a MicroStrategy, desde 2022, 2023, vem flipando o seu modelo de negócio. Na verdade, desde que o Saylor começou a comprar Bitcoin, isso vem se acentuando. Então, antes eles faziam softwares gerais, né? Pra desenvolvimento de vários setores. E, a partir de 2020, conforme o Saylor foi orange pilado, se tornou um Bitcoiner. fervoroso e um símbolo de como o Bitcoin está entrando aos poucos nas empresas, em Wall Street, no sistema Fiat, como as pessoas estão sendo, de alguma forma, orange piladas, estão começando a enxergar o Bitcoin, estão começando a inserir ele nas suas estratégias. E o Saylor foi um dos que fez isso, e um dos que mais está explicando pra Wall Street, pras ações, pras corporações, pras instituições, o poder que o Bitcoin tem no portfólio, especialmente empresas que começam a acumular Bitcoin. Esse é um ponto. E aí, a MicroStrategy começou a flipar o modelo de negócio, não mais criar softwares genéricos, mas começou a desenvolver toda a sua empresa, e voltar toda a sua empresa pra desenvolvimento de software de Bitcoin. E o Saylor já se posicionou sobre isso. Mais do que isso, eles começaram também a emitir ações pra comprar Bitcoin, começaram a emitir dívida pra comprar Bitcoin, e aí, um dos motivos da razão desse pump de agora, também foi o Saylor dizer que a MicroStrategy vai ser um grande banco, o maior banco de Bitcoin do mundo. Então, juntando tudo isso, juntando essas expectativas dos bancos centrais voltarem a imprimir, o Saylor cada vez mais demonstrando como ele está usando essa estratégia de botar Bitcoin no seu caixa, e isso não aumentou o risco da empresa, pelo contrário, aumentou o retorno, e muita gente que falava que a MicroStrategy e o Saylor iam falir, lá em 2022, durante o Bear, acabaram vendo acontecer justamente o oposto, agora a MicroStrategy está tendo uma performance muito melhor do que NVIDIA, então a galera está vendo isso acontecer, e está rolando um pouquinho de fomo. Então, está rolando a fomo institucional de, pá, putz, realmente, eu achei que o Saylor era um doidão, mas olha o que está acontecendo agora, olha a empresa dele tendo uma performance invejável pra muitos gestores, né? E isso que Bitcoin nem começou ainda a bull run, né? Perfeito. E aí, tem um outro ponto que eu queria trazer aqui, vou compartilhar de novo a tela, é que a MicroStrategy, ela se valorizou muito na época lá da bolha.com, todas as empresas de tecnologia e de internet daquela época tiveram um movimento como esse aqui, quando a gente olha 4, primeiro de abril dos anos 2000, na época da bolha.com, que qualquer empresa vinculada à internet, ou a sistemas, né, de software, de computador, estavam bombando muito naquela época. E desde então, até 2016, MicroStrategy não tinha tido nenhum pico de valorização. Teve aqui em 2016 e caiu, não conseguiu manter. Mas olha o que acontece com o gráfico da MicroStrategy quando o Saylor começa a colocar Bitcoin em seus caixas aqui em 2020. Começa a subir e a ponto de não retornar, como aconteceu nas duas vezes do passado, né? Uma agulhada tipo de bolha, assim, né? Que sobe e cai, volta para os patamares anteriores, como aconteceu em 2020 e 2016. Desde que o Saylor começou a inserir Bitcoin em suas caixas da MicroStrategy, o preço das ações da MicroStrategy, da empresa, tem acompanhado os movimentos do Bitcoin. E Bitcoin não voltou aos mesmos patamares de 2020, né? Bitcoin segue se valorizando. Então, a gente tem observado que a MicroStrategy tem espelhado os movimentos do Bitcoin. E mais do que isso, por ser uma empresa que tem Bitcoin e que tem gestão sobre esses Bitcoin, ela tem um prêmio também. Então, o que isso quer dizer, né? Ao invés da pessoa comprar Bitcoin diretamente e acumular, ela pode comprar ações da MicroStrategy que tem um risco associado. Isso por tabela, e daí a gente vai destrinchar agora no nosso papo, Cacá. Como que esse risco sobre os Bitcoin, da pessoa não fazer a própria custódia, mas comprar ações da MicroStrategy para ser uma exposição indireta a Bitcoin, está se tornando uma das estratégias de, enfim, gestores, corporações, de para além de ter Bitcoin ou ter ETFs, também ter ações da MicroStrategy. E finalizando aqui só esse panorama inicial. Então, a MicroStrategy, no geral, aqui a gente tem esse site chamado Bitcoin Treasuries. Mostra que é uma das empresas que mais tem Bitcoin em seus caixas. Eu vou clicar aqui para a gente ver em tempo real. Então, eles têm 252.220 Bitcoin nos caixas. A última vez que foi atualizado esse dado foi em setembro de 2020. O preço por ação está 212 dólares, sendo que antes de fazer, de inserir a estratégia Bitcoin nos caixas, a MicroStrategy, as ações dela, valiam muito menos que isso. Deixa eu ver aqui quanto que valia. Valia 11 dólares. Então, olha que diferença. Valorizou mais de 20 vezes. O que mais aqui? E o market cap dela está chegando perto dos 43, está em torno de 43 bilhões de dólares. E a Coinbase tem market cap justamente de 43.9 bilhões de dólares. E é por isso que tem gente que está dizendo que esse é o verdadeiro flippening desse ciclo. Não é outras moedas ou Ethereum ultrapassarem o Bitcoin market cap. Mas justamente uma empresa Bitcoin only focada em Bitcoin vai ultrapassar uma das maiores empresas cripto do mercado que poderia ter a chance de ter feito essa estratégia do Saylor e justamente não fez. Então, olhando para tudo isso, que está chamando a atenção de muita gente do mercado e pode estimular que outras corporações façam o mesmo. Não sei, Cacá. O que você acha disso? O que você leu sobre isso? Traz aí suas observações. Hoje está saindo várias matérias, na verdade, hoje sobre essa história da MicroStrategy. Eu peguei uma aqui bem interessante para compartilhar. Tem alguns dados legais. Agora, me chama a atenção, Carol, que não só a MicroStrategy também está fazendo essa estratégia. Está todo mundo de olho e vendo como está tendo resultados positivos. E isso me lembra também muito o governo de El Salvador que começou a acumular Bitcoin nos seus caixas e tem um site que você pode ver publicamente. Eles compram um Bitcoin por dia desde então. E no início, a galera estava cética e estava dizendo nossa, El Salvador está fazendo a pior estratégia. O FMI, inclusive, é contra essa ideia. E a gente está vendo agora os resultados positivos que El Salvador está tendo. Tem saído diversas matérias, inclusive, que o objetivo de El Salvador é não ter mais dívida, é se bancar, o governo se bancar sozinho. Então, enfim, El Salvador está conseguindo mostrar para outros governos como está sendo positivo para o governo colocar Bitcoin nos seus caixas, como está trazendo benefícios, como o governo está se aproveitando da valorização do Bitcoin para benefício daquele país. Então, e de independência também, de não depender mais de outros órgãos e outras entidades como o próprio FMI. eu imagino que isso, tanto em termos de governo, de soberania de um país, quanto investidores que estão olhando para o mercado financeiro, estão olhando para essas duas situações. Está chamando a atenção por dois caminhos. Então, são dois exemplos interessantes de acompanhar, de ver os resultados. Bom, MicroStrategy, aqui então, matéria. Tu quer comentar alguma coisa sobre essa história de El Salvador? Quero. Eu acho que são dois belos exemplos de, tanto, como tu falou, entidades, uma empresa quanto um governo, que foram... Foi gerado muito food. Então, tanto o Saylor diziam que ele ia quebrar, ele e a MicroStrategy por causa dessa estratégia, quanto o El Salvador dizia que eles iam dar o calote e não iam pagar a dívida com investidores, quem comprou os bonds de El Salvador. E, no fim das contas, nada disso aconteceu. Pelo contrário, El Salvador conseguiu pagar os investidores e ainda com grande margem segue acumulando o Bitcoin. Então, olha como tentaram atacar de todas as formas e agora que passou o Bear, que ela faz mais crítica, né? A gente está num momento de acumulação. O Bitcoin está aí de lado há mais de seis meses, subiu bastante em 2024. Mas existe muita expectativa positiva, porque a gente está vendo muitas empresas começando a considerar, inclusive hoje tem notícia de uma empresa alemã que vai começar a acumular Bitcoin em suas caixas, cada vez mais empresas acumulando. E esses são os exemplos de pioneirismo. E, principalmente, e aí eu acho que a gente pode conectar nos próximos pontos, que eu acho que é o que tu vai trazer, de como que tanto o Saylor quanto o El Salvador estão usando o sistema Fiat para apoiar a sua estratégia Bitcoin. Exato. E olha que interessante, por mais que tenham tido fúdios, por mais que eles tenham sido descredibilizados por essa estratégia, independente do que você acredita ou etc., é interessante de observar como eles foram convictos e seguiram adiante, mesmo num período de baixa do Bitcoin. Um presidente de El Salvador seguir essa estratégia realmente foi muito corajoso, foi bravíssimo da parte dele, de estar convicto de que isso poderia ajudar o país. Um país que até então ninguém falava, ninguém se incitava a El Salvador. O Saylor, a MicroStrategy, quem é que conhecia a MicroStrategy globalmente? No meio do Bitcoiner, hoje em dia, todo mundo conhece a MicroStrategy e sabe quem é o Saylor. O Saylor lidera a narrativa da MicroStrategy. E está ali também, corajosamente, colocando, incentivando, educando, dizendo para os seus próprios investidores que esse é o caminho para ter uma valorização maior, é um caminho positivo para a empresa e para os investidores. Então, ele foi também um visionário lá na época da Apple e também repete essa mesma... Então, ele foi um visionário lá na época da Apple e continua sendo, né? Continua mostrando que ele continua visualizando um futuro, visualizando caminhos para a empresa e para os seus investidores. Enfim, aqui essa matéria, Carol, fala o seguinte, tá? Uma matéria da CoinTelegraph que saiu hoje, bem interessante, eles fazem um resumo, assim, do que está acontecendo. O título é Como o Bitcoin em esteroides? Por que as ações da MicroStrategy estão sendo negociadas a um prêmio de 2,7 vezes? Bom, eu posso deixar o link da matéria aqui para vocês, mas basicamente o que diz aqui, eu vou ir mais um pouco adiante, mais para baixo aqui, para tirar direto no assunto. Eles falam, a MicroStrategy usa alavancagem utilizando instrumentos financeiros como ofertas de ações no mercado e notas seniores conversíveis para amplificar suas participações em Bitcoin. Em 14 de outubro, que é hoje, o dia que a gente está gravando esse podcast, a empresa detinha cerca de 3,91 bilhões de dólares em dívidas de longo prazo, com uma capitalização de mercado de 35 bilhões de dólares. Isso mostra que seus ativos são alavancados em 1,1 vezes, 1,1 vezes, em relação ao seu patrimônio. Em termos mais simples, para cada 1 dólar de patrimônio, a MicroStrategy controla 1 dólar e 10 cents em ativos, principalmente Bitcoin, por meio do uso de dívida. Então, suponha que o valor do Bitcoin aumente em 10%, sem alavancagem, as participações em Bitcoin da MicroStrategy também aumentariam em 10%, assim como o preço de suas ações. Mas, como a MicroStrategy usa dívida, ela controla mais o Bitcoin do que poderia com o seu próprio dinheiro. Portanto, quando o Bitcoin sobe 10%, o valor total dos ativos da empresa aumenta mais, cerca de 11%. Então, aqui, essa matéria basicamente explica como a MicroStrategy está fazendo. Eu vou deixar aqui, então, o link abaixo daqui do podcast para quem quiser ler a matéria inteira, que tem mais alguns dados aqui. Boa. Mais um ponto, só para complementar o que tu trouxe. O que são essas notas conversíveis, né? Deixa eu... Eu botei no Google aqui, até para ficar mais fácil da galera ver. Então, a nota conversível, o que é isso? Porque, para além do Saylor está emitindo mais ações, ou seja, diluindo quem já tinha ações da MicroStrategy. E aí, para muitas empresas, isso pode parecer algo ruim, porque a pessoa está sendo diluída, né? Estão criando mais ações e tu vai ficando com uma parcela cada vez menor. Só que o Saylor, ele consegue inverter essa lógica, porque mesmo os acionistas sendo diluídos nas suas ações, o valor de cada ação tende a crescer ao longo do tempo, justamente por se apoiar no Bitcoin e por justamente eles estarem se alavancando com o Bitcoin. Que é isso que tu falou, eles estão gerando dívida, ou seja, eles estão pegando empréstimos, que são essas notas conversíveis, para comprar Bitcoin, não é para reinvestir na empresa, a maior parte, a maior parte é para comprar Bitcoin. Então, olha como o Saylor está usando o próprio sistema Fiat, ou seja, pegando um empréstimo muito barato, que só ele, que tem uma empresa que vale milhões, bilhões, tem acesso, ou seja, se os réis mortais, as pessoas comuns sentarem e pegar o empréstimo a juro quase zero, a maioria não consegue. Mas empresas com muito capital, muita liquidez, no nível MicroStrategy, ou no nível S&P, grandes empresas de Wall Street, conseguem pegar empréstimos muito baratos. Então, ele pega esse empréstimo barato, compra o Bitcoin, e aí ele, quem está bancando esse empréstimo são justamente as pessoas que compram essas notas conversíveis. Então, está descrito aqui, com notas, com crédito conversível, um negócio empresta dinheiro, pega emprestado, de alguém, de um investidor, e ambas as partes entram em acordo com a intenção de repagar, de quem está pegando emprestado, pagar quem emprestou o empréstimo, convertendo um certo número de ações ou em dinheiro ou em ações. Ou seja, depois, quem quiser pegar de volta essas notas conversíveis, pode pegar de volta através de ações ou através de dinheiro fiat. A princípio, não em Bitcoin, mas eu até não tenho essa informação, surgiu agora aqui, vou pesquisar nos relatórios que o Sailor e o MicroStrategy postaram. Tu sabe se pode ser retirado em Bitcoin? Não diz nada aqui sobre isso. E, Carol, esse exemplo que tu trouxe, que tu acabou de ler aqui para nós, vamos dar um exemplo prático. Se a Ara Bitcoin fosse a MicroStrategy e tu fosse o Sailor, como que funciona isso? A gente pega, por exemplo, a gente anuncia que a gente vai pegar um milhão de reais emprestado. E aí, a gente vai pegar emprestado das pessoas. Dos seguidores. Eu acho que isso é proibido, tá? Mas vamos só para o exemplo. Eu acho que isso é proibido se a gente fosse fazer isso. Mas assim, a gente diz que a gente vai pegar dinheiro emprestado dos seguidores para comprar Bitcoin e a gente envia para essas pessoas um contrato dizendo que daqui cinco anos, dez anos, a pessoa vai ter o direito de pegar de volta esse valor em dinheiro, conforme ela nos emprestou, com os juros e aí a gente pode estabelecer os juros, vai ser 50%, 60% de acordo com a valorização do Bitcoin ou pode ter ações da área Bitcoin, caso a gente queira emitir ações como em uma empresa ou pode pagar em Bitcoin. Mas aí eu acho que a MicroStrategy não está querendo entregar em Bitcoin, acho que o Saylor não quer vender os Bitcoins dele, então ele vai pagar depois ou em ações ou em fiat em dólar. Não teria muito lógica devolver isso em Bitcoin, se ele justamente está querendo acumular o máximo possível. Mas aí, interessante, e aí ele diz que a MicroStrategy vai ser o maior banco de Bitcoin do mundo, e isso linka com o que a gente está falando agora, ele não vai pagar em Bitcoin, mas como assim ser o maior banco de Bitcoin do mundo? O que ele pretende com isso? Ele pretende custodiar Bitcoin das pessoas? Espera aí, eu já vou para esse lado, mas eu acabei de pegar aqui o anúncio, tá? Da MicroStrategy agora de 18 de setembro. Deixa eu compartilhar aqui. Só para fechar esse assunto, senão a gente vai ir para o outro canto. Beleza. Então aqui, eu quero saber também os juros, eu tinha visto isso e esqueci, deixa eu só traduzir aqui. Aqui. Lá lá lá, MicroStrategy incorporada sob o nome blá blá blá, anunciou hoje o preço da sua oferta de 835 milhões. Lembra que, a gente até falou sobre isso, eles iam emitir quase um bilhão em notas em dívida de valor agregado de 0,75% em notas sêniors conversíveis devidas a 2028. Então, a data de expiração é 2028, daqui a quatro anos. As notas serão vendidas em uma oferta privada às pessoas que se acreditem serem compradores institucionais qualificados, ou seja, só investidor qualificado, nos termos da lei de valores imobiliários de 1933. Blá 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 blá, espera aí. Ali os juros, as notas serão inseguras obrigações seniores da MicroStrategy suportarão os juros a uma taxa de 0,625% ao ano, pagáveis semestralmente em atraso em 15 de março e 15 de setembro de cada ano. Boa. Então, em resumo, o Saylor está oferecendo uns juros para ele assumir o risco de custódia. Ah, mas está aqui, sabia que eu tinha visto o valor maior. O preço de conversão inicial das notas representa um prêmio de aproximadamente 40% sobre o preço médio ponderado do volume composto dos Estados Unidos das ações ordinárias classe A MicroStrategy de 1 da tarde a 4 da tarde horário de verão de 17 de setembro de 2024 que foi de... Falou grego para mim, Carol. Falou grego. O que significa isso aí? Tá, então eles estão projetando que o prêmio vai ser de 40%. Ou seja, comprou agora quer dizer, comprou agora não. Emprestou dinheiro para a MicroStrategy comprar Bitcoin lá na frente em 2028 vai ter o valor acrescido de 40% aproximadamente, né? Porque isso, enfim, não é... Eles não estão garantindo nada, não é renda fixa. Eles estão dando um prêmio e uma aproximação por ter emprestado dinheiro para a MicroStrategy. Entendi. Comprar Bitcoin. Então, esse é o ponto. Voltando só antes da gente ir para a história do grande banco de Bitcoin, é engraçado ver os dois tipos de estratégia. Primeiro, o Salvador está fazendo um tipo de estratégia que qualquer pessoa pode fazer com Bitcoin, que é acumular ao longo do tempo. Então, olha como desde o investidor mais sardinho, aquela pessoa que, enfim, pode comprar de 10 em 10 reais Bitcoin na rede Lightning por mês, ou de 50 em 50, de 100 em 100, não interessa, qualquer valor considerado pequeno. Até um país soberano que tem bilhões para gerenciar, ou até mesmo países que podem imprimir dinheiro, podem conseguir acumular Bitcoin ao longo do tempo da mesma forma. Então, não precisa ser um Michael Saylor para acumular Bitcoin. E, por outro lado, o Saylor está fazendo uma outra estratégia, que é usando todos os recursos fiat que ele tem, não só para comprar Bitcoin, mas para se alavancar N vezes, para demonstrar para o mundo como, na verdade, se falava tanto no ataque especulativo, ele já está acontecendo, o Saylor está sendo um dos primeiros a fazer esse ataque especulativo de forma institucional. e o quanto isso não vai, enfim, reverberar e mais empresas fazerem isso, né? Eu tenho outro gráfico aqui, deixa eu só achar. Aqui. Deixa eu compartilhar. Aqui. Esse gráfico aqui mostra nessas duas barras em vermelho e laranja, em vermelho é a capitalização de mercado da MicroStrategy, em laranja é o valor do Bitcoin, e nos pontos pretos é o market cap da MicroStrategy em relação ao valor do Bitcoin. E aí, o que a gente observa aqui é que ao longo do tempo, conforme MicroStrategy foi acumulando e o valor do Bitcoin também foi pegando o valor desde 2020, ele foi se valorizando, teve todo o bull, Bitcoin caiu em 2022, mas agora já recuperou, já está nos mesmos patamares da ATH de 2021. Então, aqui ao longo do tempo a gente começa a ver que conforme o Saylor foi acumulando Bitcoin em vermelho, ele começou a ultrapassar o valor de mercado que ele tinha antes, ultrapassou o valor de mercado de Bitcoin, inclusive, então, ele tinha um valor de mercado que em alguns momentos inclusive ficou abaixo do Bitcoin, como aqui em 2022 durante o Bear, mas ele conseguiu com essa estratégia e demonstrando para o mercado que ele não vai ceder, que ele sobreviveu ao Bear Market e agora numa mudança de ciclo ele tem de se valorizar muito mais, olha como a MicroStrategy pegou o valor a ponto de ser duas vezes multiplicar o valor em relação ao market cap do Bitcoin. Agora está em 2.5 vezes que eu acho que é o que tu levou ali na reportagem, né, Kaká? Ou era em relação à própria ação da MicroStrategy? Eles falam do prêmio de 2,7%. Ó, é um prêmio de 2,7% em relação a comprar Bitcoin, né? 2,7 vezes ou por cento? Eles falam do prêmio nave da MicroStrategy em relação às suas participações em Bitcoin. O nave mais alto mostra que possuir uma ação da MicroStrategy proporciona aos investidores um retorno 2,7 vezes maior do que possuir Bitcoin diretamente. É isso. É essa mesma comparação. A gente, querendo ou não, chegou nas mesmas informações por fontes diferentes. Então, aqui também, ó, claro, 2,5, 2,7 vezes é uma diferença de decimais ali, mas isso é muito relevante porque antes não tinha essa diferença, né? Antes não tinha duas vezes em relação a comprar Bitcoin. Então, a MicroStrategy está dizendo que, tipo, o risco de comprar a MicroStrategy compensa, pelo menos nesse momento, ao invés de comprar Bitcoin. Mas, entendendo que tu está adicionando risco, que é o risco sailor, que é o risco da MicroStrategy de se manter solúvel, né? Se manter sem falir, se manter operando e se manter viva nessa estratégia. Tá. Por isso que eles estão falando que as ações da MicroStrategy é Bitcoin com esteroides. Isso. Porque seria ainda mais potente, ainda mais, se valoriza ainda mais, né? Enfim. Boa, boa. O que mais faltou a gente falar nesse podcast, Carol? Tá, e aí faltou aquilo que tu comentou. Tá, da onde isso? Do banco, claro. Da onde isso o sailor falar que a MicroStrategy vai virar um banco, né? Foi num papo recente com a Bernstein, que é um grupo de gestores com quem o sailor deu uma entrevista, agora é dia 11, e aí nisso ele falou, eu vou aumentar aqui num outro slide, ele falou exatamente isso, como que ele quer que a MicroStrategy se torne um grande banco de Bitcoin. daí ele falou assim, ó, se nós terminarmos com 20 bilhões em notas conversíveis, 20 bilhões em ações preferenciais, 10 bilhões em dívida, e vamos dizer 50 bilhões de algum tipo de instrumento de débito ou algum instrumento estrutural, a gente vai ter cerca de 100 a 150 bilhões em Bitcoin. Ou seja, ele ainda quer triplicar o valor da MicroStrategy com a estratégia Bitcoin, que está em 43 bilhões de dólares, né? É assim que ele fala que ele vai se tornar o principal banco de Bitcoin. Ou seja, as pessoas emprestam fiat para ele, ele compra Bitcoin e as pessoas recebem através de ações em MicroStrategy ou convertendo em, enfim, fiat depois lá na frente. E ele falou que é através dessa estratégia Bitcoin, porque Bitcoin vai ir, segundo ele, a milhões por moeda, ele está dizendo aqui, como se fosse óbvio, né? É óbvio que Bitcoin vai valer milhões por moeda. E é assim que a gente vai criar uma empresa que vale um trilhão de dólares. Isso é muito, assim, é um marco, porque recentemente as primeiras empresas que valem um trilhão de dólares estão surgindo. E ele já está pensando lá na frente como que ele quer que a MicroStrategy se torne uma empresa de um trilhão de dólares sem fortalecer o modelo de negócio no sentido de criar softwares melhores, mas só comprando Bitcoin e usando o sistema Fiat para fazer isso. Olha que doideira. E é nesse ponto que é uma loucura, porque ele está... Sim, ele muda o modelo de negócios, na verdade. Ele está totalmente explorando o sistema Fiat e mostrando como é frágil e como se toda Wall Street fizer isso, um, fica evidente o quanto, na verdade, as empresas, assim como antes pegavam dinheiro emprestado, né? através de Quantitative Easing, mas sem produzir nada, sem entregar valor para o mundo. Elas estavam se financiando e quebrando ao longo do tempo e sendo resgatadas cada vez mais. Essa estratégia pode ser uma forma de desalavancar, que é o que a gente falou em outro episódio sobre como governos endividados, eles podem usar Bitcoin botando seus caixas ou pessoas, para através da valorização do Bitcoin serem uma valorização muito maior do que a dívida e ao longo do tempo se tornarem solúveis de novo e não insolventes. A gente comentou isso no podcast quando o Trump, a senadora Cintia Lumes anunciou justamente esse plano de colocar Bitcoin nos caixas para diminuir a dívida americana e a gente está vendo, de novo, volto a comentar, que a gente está vendo isso acontecer em El Salvador, está funcionando, está dando certo esse plano, El Salvador está mostrando que isso funciona. Eu ia comentar uma coisa, Carol, ah, o Saylor, tu comentou, que ele fala que a empresa vai ter uma valorização ali, vai valer, na verdade, trilhões de dólares por causa do Bitcoin e tudo mais, e que ele está muito convicto de que o Bitcoin vai valer milhões de dólares, tanto que ele fez um estudo em parceria com o pessoal da Índia, ele fez uma planilha, né, Carol, explicando os cenários, vários cenários do Bitcoin, para onde vai o preço do Bitcoin. Tem uma aula completa que a Carol fez explicando essa planilha no detalhe, explicando todos os cenários que o Saylor montou, está lá dentro do Bitcoin Starter, quem quiser, se inscreva no Bitcoin Starter, além de aprender os fundamentos do Bitcoin, além de aprender o que tem por trás dos códigos das altcoins, por que elas são tão perigosas, além de aprender a nossa estratégia, a carteira parabólica que a gente vem aí desde 2019, aplicando e tendo resultados bem legais, você pode também aplicar e seguir a sua estratégia com o Bitcoin daqui para frente, se você ainda não começou ou precisa ajustar essa estratégia ou ainda está meio perdido, está com uma carteira diversificada, com um monte de Bitcoin, não sabe o que fazer, não sabe... Diversificado. É, é, né? Porque quem ainda não entendeu, não está na mentalidade Bitcoin, ainda está pensando na carteira diversificada, né? Então, se você ainda está com essa mentalidade, se você não sabe o que fazer quando o Bitcoin subir, se você não sabe o que fazer quando o Bitcoin cai, faça o Bitcoin Starter que a gente te ajuda, inclusive, a como guardar Bitcoin com segurança. E lá tem uma aula que a Carol fez explicando essa planilha do Saylor, que essa planilha, gente, dá uma fomo terrível essa planilha, maravilhosa a planilha do Saylor. E está aí o Saylor provando mais uma vez que a estratégia dele está funcionando, né? Então, vamos ver daqui para frente o que vai acontecer, mas estou bem animada para ver os resultados da MicroStrategy, os investidores da MicroStrategy também estão bem animados, tanto que estão, de fato, comprando essa ideia do Saylor, né, Carol? Sim. O Saylor, ele era um cético com o Bitcoin, né? Assim como a maioria das pessoas já foi cética com o Bitcoin. E ele comenta que ele parou para estudar o Bitcoin e quando a ficha caiu para ele, ele não conseguiu nem dormir. E aí ele começou a mirabolar, né, que tipos de estratégia eu vou fazer, o que eu vou fazer para conseguir acumular mais? Porque conforme a gente vai estudando o Bitcoin, a gente vai percebendo que é uma questão de tempo, que com o tempo vai ficando cada vez mais difícil acumular a mesma quantidade de Bitcoin com a mesma quantidade de Fiat que se tem. Então, é por isso que ele está usando tudo que ele tem acesso dentro da estrutura Fiat, que tem uma filosofia de diluição, de imprimir dinheiro, liberar crédito para estimular a economia, estimular a empresa para que elas não quebrem e dar crédito facilitado, mesmo que a empresa não seja uma empresa com bons resultados, que dê lucro, como existe em vários setores, mesmo assim, essas empresas, como bancos, são resgatados, recebem financiamento, recebem crédito para se manter vivo, mas sem produzir algo de valor para a sociedade ou sem gerar benefícios a não ser ficar sobrevivendo de resgate em resgate. E aí o Saylor, enfim, está usando toda essa estratégia de liberação de liquidez e inclusive usando a própria experiência e todo esse período que ele vem acumulando de Bitcoin, que ele foi construindo reputação por acumular Bitcoin, foi construindo reputação sobre ser um Bitcoiner, foi construindo reputação com outras corporações, ele fez vários eventos, não sei se você lembra, ele hospedou vários eventos sobre como corporações e empresas podem inserir Bitcoin em suas caixas, primeiro ele focou em inserir nos caixas, depois ele focou em emitir mais ações, diluindo os acionistas anteriores, adquiriu confiança com isso, mostrou que, bom, mesmo que quem tem ações seja diluído, na verdade, cada ação vai valer cada vez mais, então isso gera um outro efeito, que é, quem for diluído vai querer comprar mais ações da MicroStrategy, e agora ele está em uma outra fase emitindo dívida para comprar Bitcoin, isso foi aumentando o perfil de risco para quem acumula MicroStrategy, mas isso reverte a lógica Fiat, porque se está apoiado em Bitcoin, um ativo que, a oferta é inelástica, não tem como expandir, não tem como diluir Bitcoin, pelo contrário, ele só se torna cada vez mais escasso, a demanda tende a ser crescente, porque tem cada vez mais pessoas querendo acumular Bitcoin, ainda mais frente ao sistema Fiat, inflacionário, que, enfim, faz confisco, quebradeira, imprime dinheiro para salvar os amigos do rei, e mostra para o mundo que é totalmente voltado à desvalorização e ao roubo inflacionário, quando o Saylor, eu imagino, quando o Saylor viu isso, ele entendeu que o verdadeiro risco era não ter Bitcoin, e aí quando ele faz essa estratégia, ele está mostrando para o mundo como o verdadeiro risco de fato é não ter Bitcoin, e é não usar tudo que se tem de recurso para comprar Bitcoin. E a gente já volta com o Aria Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo o Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AriaBitcoin. Com o nosso código, você pode ganhar até R$ 60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então, bora acumular séries. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar a sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom ARIA Podcast para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao ARIA Bitcoin Podcast. Isso que o Sailor sente, na verdade, praticamente todo o Bitcoiner sente, que é essa vontade de acumular constantemente o máximo possível, principalmente quem está a mais ciclos no Bitcoin. Já passou pelo menos um ciclo, já consegue perceber isso, que já começa a se preparar para o próximo ciclo, vou acumular o máximo que eu posso, porque a cada ciclo a tendência é ficar cada vez o valor do Bitcoin cada vez mais alto, o preço do Bitcoin mais alto, cada vez mais difícil de acumular. Então é isso, o Michael Sailor percebeu isso, percebeu que é o momento único na história que a gente está vivendo e provavelmente na próxima década a MicroStrategy vai chegar nesses valores altos aí que ele diz, vamos ver, mas muito provavelmente. É, se o Bitcoin vai continuar subindo, a não ser que ele faça uma cagada muito grande na MicroStrategy e perca essa reputação que ele está ganhando. Então tem muito menos a ver com o Bitcoin, mas tem muito mais a ver com a própria gestão da MicroStrategy, que por enquanto vem ganhando reputação, não perdendo, mas tem aquela coisa também, mate seus heróis, as pessoas podem pisar em casca de banana, daqui a pouco ele resolve, ah, resolveu vender, porque a gente não tem só Bitcoin imutável, qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa não é, o Sailor pode mudar, podem tirar, o Sailor pode morrer, imagina, e aí assume um novo CEO. Ah, bate na madeira, Carol. São coisas da vida, a gente tem que pensar, ué, troca o CEO, troca o fundador, até o Sailor até já não é mais CEO da MicroStrategy, mas enfim, mas muda a gestão, sei lá o que pode acontecer, e a MicroStrategy muda. Então, é esse o ponto, né, empresas podem mudar, governos podem mudar, pessoas podem mudar, Bitcoin não muda, e o que eu queria trazer aqui, é que por mais que dê muita fomo isso, tem muita gente que não está preparada para esse movimento, não está preparada para pegar empréstimo e comprar Bitcoin, a gente está falando aqui, porque é o Sailor, é um cara que tem muito acesso à liquidez, ele tem, é, muita grana, se ele quebrar com, com alavancagem, ele não vai morrer de fome, mas tem muita gente que olha o que o Sailor está fazendo, e quer já torrar os cartões de crédito e comprar Bitcoin, depois na primeira queda vai culpar a Cacá e Carol que falaram que era para se endividar e comprar Bitcoin, e não é isso, a gente está trazendo aqui o exemplo do Sailor como alguém que está usando o sistema Fiat a seu favor, mas ele tem, enfim, patrimônio gigantesco que não vai passar fome, não vai ter um prejú absurdo, assim, como algumas pessoas podem ter, se resolverem dar uma de Sailor e não aguentar a volatilidade, não aguentar as quedas que vêm e elas vêm de uma hora para outra. Tem gente que faz isso, Carol, que pega empréstimos, mas tu tem que ter um bom planejamento financeiro, tu tem que ter um caixa caso dê tudo errado, tu tem que fazer cálculos matemáticos, tu tem que fazer plano A, plano B, o que pode acontecer, tu tem que estar preparado caso, enfim, dê errado, então não é que é uma ideia ruim, tem gente que pode fazer isso, mas depende muito do cenário individual, não é assim, a pessoa está endividada, a pessoa tem um monte de contas, responsabilidades com filhos, com contas de casa e tudo, não tem dinheiro guardado, aí vai lá e faz um empréstimo ainda com juros alto para botar em Bitcoin, ainda contando que Bitcoin vai subir, agora que está prestes a subir para a gente iniciar a bull run, não, isso é uma aposta que a pessoa está riscando alto, no curto prazo, no curto prazo, tem muita chance de dar errado ainda se encalacrar, ainda ficar com uma dívida, então não é isso, essa pessoa definitivamente não é o caso, não é nem um pouco recomendado que faça esse tipo de coisa, agora tem pessoas que já tem bastante grana guardada, que tem acesso a empréstimos com juros baixos, e aí, enfim, fazendo cálculos, se planejando, fazendo algo com inteligência, é possível sim fazer esse tipo de empréstimo para colocar em Bitcoin, mas não é o caso de todo mundo, são situações bem específicas. Acho que falamos bastante sobre a MicroStrategy aqui hoje, vamos linkar aqui embaixo, Carol, nesse podcast, os outros podcasts que temos sobre esse mesmo assunto que pode ser legal das pessoas continuarem, quem está nos acompanhando, continuar entendendo sobre esse assunto, sobre essa estratégia, Sailor, e claro, a gente se vê no próximo podcast, também não, eu ia dar uma... Calma, calma, não, eu quero fazer um fechamento aqui. Ah, hoje tu quer fazer um fechamento? Não, eu não quero dizer tchau, eu quero dizer, calma. Tu tem mais coisas, então, para trazer. São alguns tópicos, enfim, que por mais que isso não seja algo indicado para todo mundo fazer, assim, como tu falou, tem que ter algum background de educação financeira, tem que, né, ter as condições ideais, não é assim, sair sem de vida para comprar Bitcoin, mas o ponto é que qualquer pessoa pode ser sua própria MicroStrategy. Com Bitcoin, todo mundo pode ser o seu próprio banco, né, pode custodiar e armazenar os próprios Bitcoins sem precisar de um banco ou terceiros armazenando, nem mesmo o MicroStrategy. Mas, todo mundo pode ser sua própria MicroStrategy, porque todo mundo que empreende pode colocar Bitcoin nos caixas da empresa, pode oferecer e aceitar Bitcoin como meio de pagamento, pode, enfim, falar com seus fornecedores para aceitarem Bitcoin como pagamento, ou, no exemplo do Saylor, começar a educar os fornecedores com quem ele tinha parceria ali para também entender o Bitcoin e começar a acumular. Então, o ponto sobre isso é, a partir desse movimento do Saylor, a estratégia de acúmulo de Bitcoin está se provando que funciona, que é efetivo. Então, ele sobreviveu ao pior bear e está tendo um crescimento agora muito acima do Bitcoin, muito acima das principais ações americanas. Isso que eu queria trazer também, que eu já estava esquecendo, que é esse gráfico postado pelo próprio Saylor. Ele mostrando como, a partir da adoção do Bitcoin, da estratégia Bitcoin, ele valorizou três vezes em relação ao Bitcoin, 1.620%, muito melhor que as Magnificent Seven, que são as sete principais empresas da Bolsa Americana, performou 97% melhor do que elas e muito melhor, como tu falou, que as principais, 500 principais empresas do S&P, listadas no S&P. 65% foi o quanto ele atropassou elas desde 2020, esses dados aqui. Então, com isso, o Saylor comprova que a estratégia Bitcoin funciona, não só de acumular, mas, não só que funciona no sentido que a empresa continua viva, não vai quebrar como era o que se achava, mas que ultrapassa a performance de qualquer outra empresa. Então, algo que parecia arriscado, começa a se transformar em uma estratégia viável para qualquer empresa. Ou seja, que empresa que, com o seu modelo de negócio, consegue ter esse tipo de performance? Nenhuma. mas, qualquer empresa pode comprar Bitcoin. E isso, quando essa fichinha começa a cair, tipo, eu posso comprar Bitcoin, não preciso ter um modelo de negócio Nvidia, eu não posso ter a próxima Apple, é só eu comprar Bitcoin, essa fichinha, ela está caindo. E é por isso que a demanda está crescendo. E está comprovando. Tem muita gente que acha assim, que é difícil aceitar Bitcoin, ou ninguém vai me pagar em Bitcoin. Gente, isso é um movimento que você precisa começar, você precisa baixar uma carteira no seu celular ou fazer algum tipo de integração, tem várias formas de fazer isso nos seus caixas da empresa, no seu site. A gente tem aqui na área Bitcoin, por exemplo, todos os alunos podem pagar por cursos, pelos workshops, por produtos. Em Bitcoin, a gente fez essa integração, você também consegue fazer essa integração. É muito legal isso e com isso você pode ir acumulando. Então, as pessoas que vão pagando em Bitcoin, você vai fazendo esse caixa para a sua empresa. Não é uma coisa complexa, mas tem que começar esse movimento e divulgando, aos poucos, as pessoas vão vindo e vão pagando em Bitcoin. Se o seu produto for bom, se você divulgar no meio dos Bitcoiners, vai aparecer gente que vai querer comprar o seu produto e vai pagar em Bitcoin. Então, a área Bitcoin é a prova disso, inclusive. A gente tem os produtos, as pessoas pagam em Bitcoin. Então, você também pode fazer esse modelo, fazer como a MicroStrategy, fazer como a área Bitcoin. Sim. E nada como dar um estímulo, né? Então, daqui a pouco algum desconto, alguma recompensa por ter pago em Bitcoin também funciona. Então, às vezes, por que eu vou gastar em Bitcoin se eu posso gastar em Fiat? Bom, se você tiver um bom desconto, as pessoas vão optar. É o spend and replace. A pessoa vai te pagar em Bitcoin, ela vai comprar depois e vai substituir se compensar. Mas, voltando aos pontos, então, isso mostra como a estratégia Bitcoin de acumular Bitcoin funciona, como a fichinha de que todo mundo, qualquer empresa pode comprar Bitcoin, mas nem toda empresa vai conseguir ser uma Apple da vida ou ter a mesma valorização que a NVIDIA, mas através dessa estratégia é possível sim ter performance acima da média. Mostra também que optar por ser Bitcoin only recompensa muito mais. Olha o próprio exemplo da Coinbase, que integrou com um monte de shitcoins, desenvolveu um monte de shitcoins e está sendo ultrapassada pela MicroStrategy. Então, não adiantou nada essa diversificação se transformou em diversification. Eles perderam reputação com os bitcoiners, eles estão metidos com um monte de shitcoins e mesmo assim não teve essa performance que a MicroStrategy está tendo em valorização e confiança de mercado, muito pelo contrário. Está provando também a visão de longo prazo do bitcoin, ou seja, Saylor sobreviveu ou Alberta há quatro anos acumulando e segue cada vez mais forte, ou seja, o bitcoin não é algo de curto prazo como faria a Limers e a galera de Wall Street que todo mundo acredite que bitcoin é só para especular no curto prazo. Não, pelo contrário, é um ativo de longo prazo, longo prazo, longuíssimo prazo pra compensar justamente toda essa flutuação e essa perda de valor do sistema fiat e começa o que a gente falou o episódio inteiro, esse exemplo começa a se espalhar por todas as empresas do mundo e o que acontece a partir daqui a gente está louca pra saber, né Cacá? Totalmente, só o tempo vai mostrar. Eu estou doida pra viver todos esses próximos anos aí, estou mega empolgada, vamos ver. Então, acho que não precisa acreditar ou confiar na MicroStrategy pra ela ser o seu banco de bitcoin, mas você pode ser a sua própria MicroStrategy. Então, be your own bank, acumule bitcoin e be your own MicroStrategy, vincule aí o seu modelo de negócio, aceite bitcoin, acumule bitcoin na sua empresa, fale com outros comerciantes ou fornecedores, com quem quer que seja que você faça negócios, quem sabe aceitar bitcoin e trocar bitcoin como forma de pagamento. Acho que essa é a pulguinha atrás da orelha, por mais que o sailor não tenha tanto essa pegada, mas pra mim é uma forma de conseguir acumular bitcoin, então acho que faz muito sentido começar esse movimento de economias circulares. Total, total. Bom, pessoal, quero saber o que vocês acharam desse podcast, desse episódio, comenta aqui embaixo se você está vendo no YouTube, deixe seu comentário, se curtiu, se não curtiu, o que mais você acha sobre esse assunto, se você também está acompanhando pelo Spotify, também rola deixar comentário, não esquece de avaliar o nosso podcast, pode mandar sugestões, melhorias, pautas, assuntos que você quer que a gente discuta, que a gente traga aqui pra você, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal, e opt-out.